Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Me mostra. Só diga que o matou! Diga logo! Meu nome é Kara. Bem-vindo à Experiência Detroit. Próximo? Ninguém vai ficar sabendo daquele caso ali. Vamos lá pro YouTube. Ainda bem que o Slotbo tinha um carro. Não quero Alice andando nesse frio. Um dia ouviu o carro na garagem. Nem sei se o Slotbo usava ou não. Um dia e a gente vai ficar com ela. Tem que ver se o Slotbo. E também vai ficar com ela. E tem que ver se o Slotbo andando no outro lado. Mas a gente vai ficar com ela. Mais uma parte de trás. Não vai ficar com ela. Mas gente vai ficar com ela. Tchau, Muita. Essas pessoas que vamos ver Como sabe delas? Ouvir de uns androides capturados Falaram que tinham os humanos Ajudando a gente a atravessar a fronteira E se foi mentira? Ou outra armadilha? Só sei que eles acreditavam nisso Até o Slashko matar todos Defeito detectado Freitas de emergência ativados Caramba, o cara do carro pico Isso não é nada bom Fica aqui, Elise É verdade, eles não sentem frio Então pra eles é de boa Só podia fechar a porta, né? Ah, tá É, a mina pega o carro e solta um deja vu O que faremos agora? Não sei Continuar a pé, talvez Tá menos dez, a Alice não vai aguentar Vamos ver Dentro do cara? Tem uma seta ali na frente Não é uma coisa da merda Do estoque Tá vendo, pirata? Não era couve? Não era cave, não? Olha ali Então por que não dentro do carro? Precisamos achar um abrigo Temos que sair desse gelo Acho que tá abandonada Faz um tempo A entrada é aqui Aí tem algumas coisas aqui Tenda e tal Não sei o que lá Mas tem que procurar algum lugar pra ela ficar Tem um castelo lá A direita Talvez ali seja uma boa Acima dessas tendas Que tem aqui Parque de diversão É sempre bizarro, né? Excelente temática Achou alguma coisa? Não Nenhum lugar pra descansar Quero saber se o jogo vai conseguir De alguma forma Unir os três personagens De forma coerente Porque o Condor é muito fácil De unir com todos os outros dois Mas a Kara e o Marcos Parece que não tem muito a ver Uma quer proteger uma humana O outro tá começando a matar humanos Embora no passado Ele também já usa massa Porque ele amava o Kara Eu não queria ter ouvido isso Não ajudou em nada Francis Drake Esse lugar tá decreto Não vai ser fácil achar o cantinho Acho que o local acabou fechando Justamente porque as pessoas pararam De ter interesse em tipo de parque Depois de tanta tecnologia Deve ter algo mais fácil Do que um parque O palhaço macabro Te observando dos cantos Também é bem legal Aonde isso? Tá doido, Matheus? Eu não li isso não Pronto, saiu Não vamos encontrar um lugar melhor Vamos ficar aqui Vou acender o fogo O SS Iowa Aqui foi o que a mulher Tava falando na matéria Banda de androides Indicada para o prêmio da música Não vai ter comida aí não Tá doido Oferecer biscoito Conferir a arma Sobrou alguns biscoitos Quero um pouco Não, não tô com fome Já comi gambá A mulher não tá com fome Mas não comeu nada Até hoje A gente pressupõe Que ela comeu na casa do cara Lá antes de sair Tá, isso aqui de novo Vem sempre fascista Sempre acaba pegando Duas vezes a mesma coisa Porque ele fica com Um símbolo amarelo ainda em cima Como é que é aqui? Não, o restaurante Tá, o jumpscare Tá pra aparecer de novo, não? Não Um cobertor E um travesseiro Vamos levar pra ela Mas ela tem que ficar Perto do fogo, né? Ah, viu? Aprendi, gente Eu sempre aprendo? Eu sempre aprendo Alice? Ah, beleza, né? Minha é um ponto legal Sumiu Você acha que seremos como eles Algum dia? Quando cruzarmos a fronteira Será um recomeço Você vai pra escola Quem sabe eu trabalho Seremos como eles Como todo mundo Só queria ser otimista Porque é uma criança Desde que sejamos juntas Nada mais importa Ih, preguiçosa Não quer ir pra aula Vem Tá na hora de dormir Dá dó Porque você sabe Que na verdade Esse tipo de coisa Não vai ser alcançada Nunca vai Cuidado com o palhaço FLW Tenho que ir Para a faculdade Beleza, Matheus Olha aí Vai ficar gravada Pra depois ter assistido Obrigado Para a donation Consolar Beijar Amanhã Tranquilizar Não se preocupe Loteria Estaremos aqui Precisa dormir um pouco Pode me contar uma história Carol Tenho nove mil contos infantis armazenados Deve ter um que você goste Princesa, unicórnio, cavaleiro Cavaleiro Era uma vez Um jovem cavaleiro Que Não Não uma história dessas Inventa uma pra mim Era uma vez Uma garota Que estava cansada De ter medo Ela sonhava em ser Como todas as outras meninas Mas Ela era diferente E isso deixava triste Mas Aí ela conheceu uma robô Que foi programada Para obedecer Mas então percebeu Que devia desafiar tudo Então as duas decidiram Fugir juntas Para buscar uma vida melhor Elas enfrentaram Muitos perigos No caminho Mas Mas eram tão corajosos Que escaparam De todos No caminho Conheceram Outro robô Que deixou seu mestre Para protegê-los Como a história Termina Eles chegam No lugar dos sonhos E vivem felizes Para sempre As histórias Sempre tem Finais felizes Mas a vida real Não é assim Está na hora de dormir Amanhã Nós teremos Um bom dia Você vem me dar Boa noite Luthor Vou? É claro que vou O Luthor é o parrudo De bom coração Boa noite Alice Descanse bem Que foda Essa cena Na moral As cenas Com a Kara São complicadas Porque É difícil É uma criança Você não pode Ficar pegando pesado Como a vida real é Tanto é que eu menti Ela sabe que eu menti Mas ela ficou feliz Eu ganhei pontos com ela Nossa Que pequenininha É uma garota doce Sim Ela é muito corajosa Continua nevando Andaremos bastante Amanhã É melhor sairmos cedo Para evitar que alguém Nos veja Sabe o que vai fazer Quando chegarmos no Canadá? Eu não pensei muito nisso Nunca fui livre antes Livre A ideia me agrada Mas não tenho noção Do que é liberdade Kara Você reparou Que a Alice Está diferente Não Como assim? Kara Os funcionários Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz Não tenha medo Não queremos te machucar Somos como você Nós somos os Jerry Trabalhávamos aqui Antes do parque fechar Nossa, e foram deixados aqui? Por quê? O que é? Alice Acho que não é uma boa ideia Vamos lá, Kara Ih, rapaz Acho que você não tem escolha A gente aprendeu que Ir atrás de algumas pessoas Não é uma coisa muito boa Porque assim Acho que é o Goose Um certo problema Se bem que essa é a primeira vez Que é um androide E o Luther foi o primeiro androide Que a gente confiou E deu certo Fiquem à vontade O que é o Jerry? Olha o Jerry Olha o que é o Jerry Olha o que é o Roche Tarzan A garotinha pode subir a bordo O carrozéu está prestes a andar É a cara dele Aquela de Ponguinho É a primeira vez que eu a vejo sorrir Ela não tinha motivos para sorrir antes É, por que que abandonaram os caras, velho? Coitados, velho Pelo menos desliga Sei lá Eles ficam ali sofrendo Poxa, eles falam, pensam Eles não são igual uma calculadora Eles não são um celular Que você perde Deixa lá Eles podem não sentir dor Não sentir frio Não sentir nada Mas eles pensam, cara Poxa, é zoado, velho Acho que o ser humano Nunca chegaria nesse ponto De ser tão cruel Mesmo se essa existência Fosse real, tá, velho Nossa, a gente deixou quase nada Para trás, na verdade Só faltou um Não faltou dois Caramba, uma foda Let's go Let's go